Bom dia, bom dia família! Eu sou o Roberto Ferreira e estou de volta no Cantinho da Ástua para a conclusão desse nosso lindo projeto, pintura em tecido, esse vidro com essa paisagem, florais, acabamentos para vocês. Hoje, sexta-feira, chegando o final de semana, vamos pedir para Deus abençoar as minhas mãos e abençoar suas mãos aí, onde você se encontra nesse momento. Que Deus abençoe a todos! Vamos para a nossa paleta de cores da nossa aula de hoje. Aqui eu tenho a cor uva, vermelho, púrpura, verde oliva, branco, azul cobalto, azul caribe, amarelo, canário, sépia, siena natural, verde pântano e terra queimada. Muito bem, nós vamos trabalhar então aqui hoje com vocês aqui, de um jeito bem legal, bem bacana. Nós temos então hoje acabamento para fazer com vocês aqui e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa aula de hoje. Já vou começar por aqui afora aplicando aqui ó, o meu clareador, né, nessas extremidades. Bem tranquilo, bem sossegado mesmo, olha, para a gente não perder tempo. Repara que uns pontinhos de luz aqui, de brigo, né? Pois é, bem interessante. Aqui família, é o seguinte, nessa parte de cima aqui vai ter um detalhezinho de paisagem, né? Então nós vamos pegar aqui o verde oliva, ó, vou pegar um pouquinho primeiro do verde pântano e vou dar alguns batidinhos por aqui afora, ó. Ó, vou fazer uma vegetaçãozinha mais ou menos assim nessa posição, ó, para lá e para cá, para a gente poder trabalhar esse detalhe com o verde pântano mais escuro, ó. Então você vai fazendo esse movimento para lá e para cá, ó, com esse pincelzinho aqui podadinho, a gente consegue fazer esse detalhezinho. Apliquei o clareador por baixo, porque quando eu faço isso, o pântano não parece tão escuro, né? Fica mais suave para mim aqui, tá? Agora eu já vou entrar com um pouquinho do verde oliva. Ó, um batidinho com verde oliva, fazendo isso. Olha que legal, né? Muito interessante. interessante. É uma pinturinha na paisagem para vocês aqui hoje, para vocês soltar mesmo a imaginação de vocês. Agora eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou puxar aqui, ó, alguns risquinhos aqui dentro para a gente simular o tronquinho dessa nossa vegetação. Assim. Agora eu vou pegar um pouquinho desse amarelo canário e vou bater. Aqui também, para a gente ganhar um pouquinho mais de cor nessa nossa vegetação. Faz isso. Olha que lindeza que fica, né? Bem bonito mesmo. Feito isso aqui, a gente vai dar uma acertada por baixo aqui, porque aqui vai ter um remansozinho de água, então dá a impressão que tem uma certa transparência aqui. Eu vou entrar agora com o azul caribe. Ó, vou entrar com esse azul caribe por aqui afora, colocando essa tinta por aqui afora assim, ó, nessa posição. Assim. Aqui eu estou na posição horizontal, né? Ó, próximo das rosinhas aqui. Então, se você tiver na sua casa um vidro também normal, você pode fazer essa pintura aqui que vai ficar muito linda, tá? Repara aqui o movimento de pincelado que eu estou dando, ó, para lá e para cá. Aqui eu vou fazer esse movimento. Molhei no clareador, eu quero espalhar melhor aqui, ó, nas minhas áreas mais iluminadas aqui no centro. Assim. Vou pegar um toquezinho desse azul, bem pouquinho, e algumas áreas de remanso por aqui afora assim, ó, eu vou colocar um toquezinho dele. Só para a gente escurecer um pouquinho mais alguns cantinhos assim, ó. E agora, ó, na mesma posição, o horizonte. Desse jeitinho, tá? Bem tranquilo, né? Muito bem. Agora, tem essa parte dessas pedrinhas aqui. Nessas partes de pedras, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, esse, esse, esse terra queimada, que poderia ser o marrom também, eu vou fazer aqui minhas pedrinhas, ó. Olha. Aqui eu vou trabalhar com um pouquinho do sépia também, para a gente aprofundar melhor aqui, ó. Ó. Ela vai formar tipo uma cachoeirinha, né, nessa posição. Tá? Assim. Pega um pouquinho do sépia também, vou colocar aqui. É legal, né? Fica uma brincadeira gostosa de fazer aqui com vocês. Agora, vou separar aqui uma pedrinha para cá, ó. Aqui eu separo mais uma. Ó. Puxa um pouquinho para baixo, para ter a parte do remansozinho da água aqui também, ó. Que vai pegar um pouquinho desses detalhes aqui, tá? Curvar para cá mais um pouquinho, assim. Então, para a gente pintar essas paisagens, fica muito bonito o trabalho. Você tem que ter um carinho mais tranquilo, mais especial aqui. Agora, nós vamos para essas regiões aqui, ó. Nessas áreas de regiões aqui, vou também aqui, ó, aplicar um pouquinho do clareador. Já vou pegar esse azul e vou vir por aqui afora, nessas partes mais assim, ó. Até por aqui afora. Assim. Olha que legal, né? Pode até ficar um aulinho um pouquinho demoradinho, mas também é bom que vocês também já vão aprendendo a fazer esses detalhes na pintura. Porque tem vezes que a gente traz alguns trabalhos já mais adiantados, mas é legal que a gente também vai desenvolvendo alguns outros lados, assim, no trabalho. Aqui sim tem um pouquinho de sombra. Eu vou pegar um toquezinho do azul, jogar por cima também, que eu quero aqui mais aprofundado. Aqui é a parte que vai pegar um toquezinho de sombra lá por baixo, ó. Olha que chique, né? Um toquezinho desse verde também. Porque a gente sempre trabalha as cores que estão por cima e que refletem aqui nessa água, né? Então é muito legal. A gente está sempre trabalhando esses pequenos detalhes na pintura. Nessa região aqui, eu vou colocar um pouquinho do sépia, ó. Toquezinho de sépia por aqui afora. Já vou vir também com o azul. Molhei lá no clareador. Puxando aqui pra dentro, ó. Fazendo isso aqui. Fica um pouquinho meio que sujinho assim mesmo, tá? Normal. Aí, aqui dentro, eu vou pegar um toquezinho do clareador e vou dar algumas sujadinhas por aqui. Que depois vocês já vão entender mais ou menos o que vai ser feito ali. Tá? Ó. Assim também, ó. Muito bem. Aqui embaixo, eu vou pegar um pouquinho desse branco. Eu quero que ela fique mais esbranquiçada nas beiradinhas. Porque vai ter a parte da espuma da água encostando aqui, né? Então a gente vai trabalhar também aqui, ó. Assim. Verificar pra não ficar nenhum espaçozinho sem tinta, tá? Todos os espaços tem que ter tinta. Descer mais um pouquinho aqui. Essa parte aqui. Assim. Aí, aqui por baixo, ó. Tem a área da sombra na água aqui, ó. Que vai ficar. Tá? Vamos pra nossas folhinhas ali agora, ó. Vou trazer essa pintura daqui pra cá. Pra eu não encostar a mão na tinta fresca, né? Porque se eu pegar daqui pra lá, eu vou acabar encostando a minha mão aqui. Depois eu volto colocando aqui o remanço de água, tá? Fica comigo aqui, bem tranquilo. Já vou aproveitar, vou aplicar aqui o clareador, ó. Nesses detalhes aqui. Rosinha um pouquinho, pequenininho, rapidinho a gente faz. Bem tranquilo. Pinceladas bem livres, bem soltas mesmo. Bem gostosas de fazer, aliás, tá? Ó, pra essas folhinhas, a gente coloca a tinta no cantinho do pincel. Vou com verde oliva. Ó, verde oliva por aqui afora. Aqui também. Um pouquinho de verde oliva. Toquezinho de sépia pra escurecer essa área aqui que tá por baixo, ó. Ó. Pintura pequenininha, que é um pouquinho mais também de cuidado, mas nada assim tão impossível, não. Eu, às vezes, eu gosto de fazer trabalhos maiores. Pra que vocês possam realmente ensoltar mesmo a imaginação de vocês. Porque, quem coloca esses projetos muito pequenininhos, tem pessoas que têm mais dificuldade, né? Então, eu já gosto de preocupar com aquela pessoa que quer realmente fazer as suas pinturas. Mas que tenha mais liberdade de pinceladas. Mas é bom também de pegar alguns trabalhos minúsculos pra gente treinar também. Essas pinceladinhas mais curtinhas. Com luz e sombras, né? Se a gente vai fazendo mais ou menos assim. Lavei meu pincel, vou separar essas tintas pra cá. Vou que pegue o púrpura. Vamos pra começar a nossa rosinha aqui, ó. Então, eu vou colocar a tinta aqui no miolinho dela, ó. Faz de conta que eu tô pintando diretamente em cima de um vidro aqui, tá, ó. Colocando assim o púrpura. Vou vir aqui na área do miolo. E vou jogar um pouquinho dessa tinta aqui pra fora. Fazendo isso. E dar algumas sujadinhas por aqui afora também. Assim eu já estou definindo onde vai ficar as minhas áreas de sombras, né? Agora eu já vou entrar com o branco. Olha que rapidinho, né, família? Ó, peguei aqui o branquinho, ó. Com calma, fazendo isso aqui. Essas pequenas rosinhas porcelanizadas, né, Genésia? A Genésia gosta muito de rosa, né? Toda que eu tô pintando rosa agora eu lembro da Genésia. Ela fala assim, ah, gostei da aula, né? Poderia ter rosa nessa aula de hoje também. Então, tá aqui, Genésia. Pra você aí, que faz parte da família dos membros. Pra todos vocês que fazem parte dessa nossa linda família dos membros, né? Os patrocinadores aqui do nosso canal. Então, sempre colocando a tinta no cantinho do pincel. Aqui eu tô com o pincel 8 da Acrilex 0,50 e 4. Ele me favorece pinceladas curtas, pinceladas leves, pinceladas soltas. Então, é muito legal. Tá vendo? A gente vai curvando as minhas pinceladinhas. E já vai assim surgindo as nossas florzinhas aqui. Nossas pequenas rosinhas, né? Eu que sempre faço rosas gigantes, né? A gente também tem que fazer essas rosinhas menores. Porque as pessoas gostam muito de fazer pinturas mais delicadas. Porque com certeza as pessoas podem realmente soltar a imaginação. Se você quiser ampliar esse risco bem grandão também, você pode tranquilamente ficar à vontade. Tá bom? É sossegado, é bem tranquilo. Algumas pétalazinhas assim, ó. Vamos pra essa rosinha de baixo, viradinha aqui. Pra fazer essa rosinha virada, a gente coloca... A tinta voltada aqui pra fora, ó. Com as pinceladinhas assim. Ó. A gente faz uma baguncinha, mas mais ou menos assim, organizada, né? Nada muito confuso também não. Senão você vai ter dificuldade. Agora eu pego aqui, ó. Dou essa pinceladinha aqui por dentro. A pintura óleo sobre tela, são pinceladas leves, pinceladas soltas. Tipo essas que eu estou dando aqui. Mas são pinceladas precisas. E são pinceladas também muito assim, soltas ao mesmo tempo. Onde você vai formando aquela pintura na frente dos seus olhos. De um jeito que todo mundo entende que ali tem aquele tipo de flor. Mas não é nada assim, muito tão definido. Tá? Chama-se uma técnica mais impressionista. Onde as pessoas realmente impressionam pelo jeito de pincelar. E aqui eu também estou dando pinceladas soltas. Pra que vocês possam realmente soltar a imaginação de vocês. Tá bom? Na artezinha dela aqui eu vou colocar... Um toquezinho aqui. Pra gente fazer a sépulazinha, né? Bem livre também. Vamos pra essa de cá agora. Vamos pra essa de cá, né? Vou aplicar também o clareador. Apliquei o clareador. Aqui em cima tem dois botãozinhos minúsculos. O clareador é legal porque o tecido é um pouco grosso. Esse tecido é o tecido damasco, tá? Roberto, onde que eu consigo esse tecido? Você consegue através da internet. É só você pesquisar aí que você consegue. Então não se preocupe. É tranquilo de conseguir. Tá bom? Vou pegar um pouquinho... Um toquezinho desse tom aqui, ó. E vou vir na pontinha do miolinho aqui, ó. Coloca um toquezinho ali. Peguei o branco. Tirei o excesso. E faço isso. Dei esse jeitinho. Agora já vou entrar com o verde. Olha. Entrando aqui com esse verdinho, já dou a puxadinha lá pra cima do botãozinho. São pinturas delicadas, pinturas com movimentos de pinceladas, pinceladas soltas. Mas de um jeitinho que todo mundo consegue fazer. Ah, professor, senti dificuldade nessa aula. Pause o vídeo. Vai até na cozinha. Toma um pouquinho de café, um pouquinho de água. E volte pro vídeo de novo. Não se apavore. Não fica tensa. As mãos doeu? Faz um exercício. Faz um alongamento. Que aí você vai conseguir. Tá? A gente não pode ficar estressado com nada. Pintura é pra você relaxar. Então não tem motivo pra ninguém ficar estressado nas minhas aulas. Não gosto de ver ninguém estressado. Gosto de ver todo mundo calmo. Olha que lindeza que tá ficando. Tá nascendo aqui na frente de nós aqui. Esse lindo trabalho. Vamos pra essas rosinhas ali agora. Olha como que é rapidinho pintar essa rosa. Coloquei aqui a parte do miolinho. Sempre você marca o miolo. Joga lá pra cima. Molha bem com o clareador. Vem aqui na cintura dela. Cinturinha. Cheguei na cinturinha. Puxei pra um lado. Puxei por outro. Separando as pétalas. Pra lá e pra cá. E aproveita e dá uma limpadinha no seu pincel por aqui afora. Pra quando você ver com branco. Não vai ficar aquela pintura totalmente escorada. Novamente nessa outra de baixo. Repetindo o exercício. Puxei pra cá. Vim na cintura. Marquei a cinturinha dela aqui. Joguei pra lá. Pra cá. Fiz sombra aqui. Porque tem pétala ali. Ali também. Joguei. Joguei. Aí quando você coloca o clareador. O que acontece? A sua tinta. Ela fica com a tinta mais transparente. Não fica com aquela tinta tão pesada. É isso que eu acho bacana na pintura. Tá vendo? Eu dou pinceladas soltas. Aqui você já identifica que tem uma rosa. Não identifica? Olha bem a imagem que você vê. Você já tá vendo uma rosa aí na frente dos seus olhos. Não tá? Pois é. Fala pra mim se você já visualizou uma rosa aí. Então quando você trabalha certinho a proporção de luz e sombra. Você já consegue identificar o seu trabalho. Ele já vai nascendo pra você. Entendeu? Deixa eu pegar esse outro pincelzinho que vai me favorecer melhor aqui. Olha aqui. Peguei aqui. Marquei essa partezinha aqui de dentro. Do calicinho dela. Joguei pra lá. Peguei a tinta no cantinho do pincel. Sempre colocando a tinta no cantinho do pincel. Que aí você já consegue ir trabalhando as suas pinceladinhas assim. Cruzadinhas. Você vai colocando. Já vai definindo pra você aí as suas pétalas. Legal demais, né gente? Olha que lindo, né? Eu amo pintar rosas. Eu amo ensinar essas pinturas de rosas. Rosas grandes. Rosas menores. Rosas pra iniciantes. Rosas acadêmicas. Rosas semi-acadêmicas. Tem pra todos os gostos aqui no nosso canal. Roberto Ferreira Artes Plástica. Se você não quer pintar, é que você não quer. Porque aqui você tem várias opções de pintura. Pra você crescer como artista que você gostaria de ser. Tá? Essa pétalazinha aqui, ela tá dentro do vidro. Então, ela não vai sair. Dá pra fora do vidro. Não tem como. Porque ela é uma pintura no vidro aqui. Retratada no tecido. Que pintura diferente, Roberto. Gostei demais. Gostou? Então, eu te convido a compartilhar pra dois ou três amigos. Pra essa nossa família continuar crescendo cada dia mais. E já vai deixando seu like. Deixando seu comentário. Fala pra mim que cidade você é. Eu sou Roberto Ferreira. E sou daqui de Pratalajim, Minas Gerais. Esse seu amigo. Sempre falo no finalzinho dos meus vídeos. Se me encontrarem por aí. Por favor. Me abracem. E é muito legal isso, né? Outro dia, Maria da Conceição de Deus me encontrou na igreja. No caminho do Santíssimo. E ela me deu aquele abraço, né? Esse é lindo demais. Graças a Deus por isso. Fico muito feliz. Olha só, família. Então, já vai pegando essas pinceladinhas girando. Olha. Lindo, né? Olha como que tá surgindo aqui na frente dos seus olhos. Essas lindas rosas minúsculas. Onde, com certeza, você se identificou com elas. Quem faz rosas grandes, faz rosas pequenas. Quem faz rosas pequenas, faz rosas gigantes. E assim a gente vai juntos, crescendo cada dia mais. Na arte de fazer pessoas felizes. A arte, pintura em tecido, leva até você um momento de conforto, um momento de carinho, um momento de muito amor. Um momento de muita paz. E o nosso cantinho é pra levar até você esse momento. Pra levar até você muita tranquilidade, muito amor. Com muito respeito. É um momento família. Você não é inscrito no canal, não? Aproveite e se inscreva aqui no canal. Nesse nosso canal. Pra você estar sempre antenado aqui nos nossos vídeos, né? Nos nossos vídeos. Muito bem. Vamos agora, então, fazer aqui o remanso da água. Olha. Nós temos agora aqui a nossa água. Então, eu peguei a tinta do cantinho do pincel e vou vir por aqui afora, ó. Fazendo isso aqui, ó. Dá uns tremidinhos na mão. E vai trazendo assim. Fazendo, ó, essa espuminha na água aqui, ó. Por aqui afora que você vem fazendo isso. E vai surgindo na sua frente. Aqui em cima vai ficar um pouquinho mais claro. Porque ela tá chegando no lugar da desaguá aqui na cachoeirinha. Olha só. Ela vai desaguar. Aqui ficou um toquezinho verde porque o reflexo lá veio pra cá, né? Então, tudo que tá lá por cima vem aqui pra baixo. Agora, ela vai descer aqui fazendo isso. Então, ela vai pegar reto aqui e vai fazer esse movimento, ó. De cachoeira, ó. Olha só. Ela vai cair aqui embaixo em formato de cachoeira. Então, você vai com calma, sem pressa, sem correria mesmo. Pra gente conseguir fazer esse trabalho bem bonito com vocês, tá? Ó. Assim. Olha que lindo, né? Aí, nessa parte aqui de trás, aqui... Cadê o pincel filete? Tá aqui. Aqui já vai puxar alguns detalhezinhos aqui. Faz conta que aqui tá descendo uma aguinha aqui, ó. Alguns pingos de água que desagou por aqui afora. Aí, aqui, ó. Vem aqui pro remanso da água aqui agora, ó. Você pode vir com o pincel filete também pra você fazer essa parte de espuminha da água aqui descendo, ó. É muito gostoso fazer isso, tá? Esses detalhezinhos na pintura. Faz o trabalho ficar bonito demais. Aí, a parte da espuma, você pega um pincel assim, sem pó, dá, sem nada, ó. E vem aqui, tira o excesso dele e bate a espuma aqui da água, ó. Ó. Olha só. A aguinha bateu aqui, né? E deu essa espumadinha. Lindo, né? A gente vai pintando, vai contando historinha pra vocês. Então, nossos vídeos são conteúdos que servem pra vovó, pro vovô, pras crianças. Enfim, pra toda a família. São conteúdos compartilháveis mesmo pra família toda. Olha só que lindo. Espero que a imagem seja bonita pra vocês, como ela está pra mim aqui, tá? Agora, nós vamos trabalhar com a cor uva, alguns detalhezinhos de florzinhas que tem por aqui a fora, aqui, ó. Você já vai colocar a cor uva, ó. Fazer uns detalhezinhos com a tinta uva por aqui, ó. Por aqui a fora. Por cima da pedra também, aqui. Eu deixei um espaçozinho, tá vendo aqui, ó? A gente vai vindo também aqui, ó. Colocando o uva por cima aqui, assim. Aqui embaixo também. Você vê que tem um detalhezinho aqui, ó. Você vai colocar também. É uma lindeza, né? O trabalho de pintura em tecido é riquíssimo em detalhes. Muito gostoso de fazer. Vou pegar esse pincelzinho aqui podado, o número 2, da Condor 456. Pra gente poder trabalhar, então, aqui, ó. As nossas pequenas florzinhas, ó. Puxei uma aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui. Novamente, volta no ovo, por cima dela aqui, ó. A gente vai fazendo isso. Então, você vai puxando, assim, essas pinceladinhas. Pra fazer essas florzinhas. Isso tudo traz um encanto pro seu trabalho. Traz uma leveza pro seu trabalho. Muito lindo. Assim, tá? Lavei esse pincel. Peguei o verde oliva. Peguei o verde oliva. E vou dar uns puxõezinhos aqui, eu simulando. Alguns capinzinhos, ó. De baixo pra cima. Desse jeito, né? Agora, aqui dentro também tem mais florzinhas, ó. Vamos lá. É um trabalho rico em detalhes, né, família? Mas é muito gostoso de fazer. Pode fazer que vocês vão gostar muito, tá? Muito bom mesmo. Só cuidado com o branco, pro branco não manchar muito o trabalho de vocês, ó. Aí, dá uns batidinhos, os movimentos, pra ir pra cá, assim, ó. Pra dentro dessa água. E olha só, que lindeza. Depois a gente vai retocar, se caso necessário for. Porque tem hora que a gente precisa retocar. Tem momentos que não precisa. Porque já dá o resultado bacana, né? Então, não há necessidade. Aqui, eu vou colocar mais um toquezinho desse branco aqui, na parte de espuminha aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui, pra ir pra cá, assim. E olha que lindo que ficou essa nossa água, né? Fala a verdade. Dá vontade de vir aqui, né? Dar um mergulho aqui nessa cachoeira. Ficar aqui, nessa tranquilidade. Bem bonito mesmo. Agora, aqui eu tenho essa parte da frente aqui, ó. Vou pegar o verde pântano. Eu espero que a imagem esteja boa pra você. Vou pegar aqui o verde pântano. Mas antes eu vou colocar um pouquinho de clareador também. Porque eu quero que essa minha tinta penetra no meu tecido. Porque, às vezes, você tá pintando, assim, o tecido seco. Você não abre a fibra do tecido. Aí, quando você vai pintar, a tinta fica só por cima. Ela não entra na trama. E eu acho legal, quando a gente molha, assim, ó. O que que acontece? Eu abro a fibra do algodão. Aí, a minha tinta vai entrar na trama do tecido, tá? Então, eu peguei esse pincel normal aqui. Esse que é o seco 8. Dá 4, 5, 6. E vou dar uns batidinhos aqui, ó. Fazer esses batidinhos com o pântano. Você vê que ela é bem escura. Mas, quando eu jogo o pântano por cima do clareador, o que que acontece? Eu já consigo fazer com que ele dê esse tom de verde. Tão bonito. Tão interessante, ó. Então, faz esses movimentos, assim, caindo, assim, ó. Você vai ver o resultado lindo que fica, ó. Olha os movimentos. Já deixo tudo grafitadinho pra vocês, pra vocês não se perderem mesmo em questão desses movimentos que eu uso, tá? Olha. Que legal, né? Que interessante. Agora, vamos pras pétalazinhas. Tô com esse pincelzinho aqui. Vamos lá. Com o branco mesmo, ó. A gente vai trabalhar, então, aqui, ó. Fazer as florzinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos encher, assim, dessas pequenas florzinhas. É chamada as florzinhas mosquitinhos. Pra preencher esses espaçoszinhos que ficam vagos na pintura. Mas que traz um acabamento muito delicado, muito bonito. Onde todo mundo acha lindo isso aqui. E tem muitas pessoas querendo treinar essas florzinhas, né? Então, ó. É só fazer pinceladinhas cruzadas. Praticamente igual quando você pinta a hortência. Porém, o número do pincel é o número 2. Bem podadinho, bem redondinho. Ou seja, consegue trabalhar esses movimentos. Olha. Soltando, assim, algumas dessas pinceladas. Pra lá e pra cá. Fazendo também, ó. O movimento que eu deixei aqui já. É mostrando pra você como é que você vai colocar essas suas pinceladas, né? Pega o branco novamente. Vem dando agora alguns batidinhos. Fazendo isso. Com o pântano também. Você já vem, ó. Soltando um pouquinho. Essas batidinhas, ó. Olha que coisa mais linda, né? Lindo demais. Pega um pouquinho do sépia. Cadê? O sépia tá aqui. Pega um toquezinho do sépia. E vou, ó. Puxar. Alguns risquinhos. Só pra gente conseguir fazer, assim, esses movimentos. Ó. Desse jeitinho. Agora, por baixo aqui, a gente vai entrar com o siena natural. Ó. Coloca um pouquinho de clareador no meu pratinho aqui. Vamos lá com o siena natural. Trocar de pincel também. Peguei o siena, ó. Vou vir por aqui afora. Deixar um pedacinho de chãozinho pra fazer com vocês. Pra vocês não falarem assim, ah, o professor não ensinou a fazer o apoio ali. Então, tá explicadinho aqui agora, ó. Siena natural. Colocando aqui, ó. Molhei o clareador lá. Quando eu coloco o clareador, eu já consigo trazer esse meu siena mais pra frente, num tom mais amarelado. Repara aqui, ó. Olha só. Olha que bacana, né? Então, fiz isso. Agora, eu pego um pouquinho do sépia e vou aqui na área de sombra, ó. Ó, área de sombra. Com um pouquinho do sépia. Agora, eu posso pegar um pouquinho desse amarelo, desse amarelo, do branco e vou entrar uns toquezinhas assim, ó. Com os pontos mais iluminados, selando a tinta de fora pra dentro, ó. E eu consigo tirar aquelas marcas que fica, tá vendo, ó. Esse barrado aqui eu fiz com o estêncio que a Silvia do Fior mandou pra mim de presente. E estou eu aqui, né, tentando fazer meus paninhos, decorando aqui pra vocês, pra levar até vocês uma imagem bonita. Uma imagem bacana, onde com certeza todo mundo vai gostar. Né, assim, família? Então, família. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero, assim, que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostou, deixe nos comentários aí. Ô, professor, gostei dessa aula. Gostei muito. Olha. Então, tá bom. Se você gostou, compartilhe. Não é inscrito, não inscreva-se no canal. Pra essa nossa família continuar crescendo muito. A cada dia mais. Se Deus quiser, rumo a 200 mil. Queremos chegar em 200 mil. E com você, com Deus, em primeiro lugar, nós vamos conseguir chegar em 200 mil. Porque Deus quer. E se você fizer a sua parte, a gente vai conseguir chegar em 200 mil. Quem sabe a um milhão de seguidores. Me dê esse presente de sua companhia. Que eu também quero fazer presente. Presença em sua companhia. Família, Deus abençoe a todos. Rezem por mim. Orem por mim. E se me encontrarem por aí, por favor, me abracem. Aqui está o nosso trabalho dessa semana. Bom final de semana pra vocês. Bate a igreja. Faça uma visita. A igreja. E peça a Deus. Por mim, por você. E por nós. E pro mundo todo. Obrigado, meu Deus, pelas minhas mãos. Obrigado você que ficou comigo até agora. Que deixou seu joinha, seu like, seu comentário. E também que vai compartilhar esse nosso lindo vídeo. Pra outras pessoas também terem acesso. Essa obra de arte. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.